Estou caminhando ao lar de eterna glória Lugar onde reina o eterno Salvador Pois enfim deixarei o mundo atribulado E lá viverei liberta do pecado Lá entrarei cantando uma linda canção Ao meu Senhor amado Serei com emoção Pois em glória a coroa preparada para mim Terei e pra sempre serei bem feliz Pois em glória a coroa preparada para mim Terei e pra sempre serei bem feliz Quando Allah chegar estarei sim bem segura Não mais lembrarei de tudo o que passou Pois serei lá um anjo no céu porque eu espiarei Bem junto aos remidos que Allah foram chamado Lá entrarei cantando uma linda canção Ao meu Senhor amado Ao meu Senhor amado Serei com emoção Pois em glória a coroa preparada para mim Terei e pra sempre serei bem feliz Pois em glória a coroa preparada para mim Terei e pra sempre serei bem feliz Terei e pra sempre serei bem feliz Terei e pra sempre serei bem feliz